Eu estou junto com a Simone e com a Cláudia aqui, nutricionista e psicóloga. Elas vieram para falar sobre os alimentos que saciam, a fome e tudo mais, mas está tudo meio que interligado, né? Porque a alimentação para o fumante também pode ser diferente, talvez para essa pessoa que queira sair do vício. E um tratamento psicológico deve ajudar com certeza a ela se libertar dessa mania que vem junto com o cigarro. Estou certa? Sim. Porque comer, às vezes eles acabam trocando o cigarro por outra substância, ou álcool, ou um docinho, ou alguma coisa que dê essa sensação de calma, de prazer, que é o que o cigarro causa. E aí acaba trocando um problema, às vezes, por outro. Porque esses alimentos ricos em calorias vazias também podem... Por que eles falam que para de fumar e engorda, Simone? Justamente por essa troca. Eles trocam o cigarro por uma balinha, aí são 10, 15 balinhos no decorrer do dia, ou é um chocolatinho, ou é alguma coisa. Se ele parar com o cigarro e ele tiver uma alimentação bacana... Não vai ganhar peso. Não vai ganhar peso. Muito pelo contrário, vai ter um bom benefício para o organismo, aí fazer um bom trabalho de eliminação dessas substâncias tóxicas, porque ainda vai permanecer por vários anos no organismo dele, para que ele não tenha um problema futuro, né? E que para isso precisa de mudança de hábito. Sim. E a mudança de hábito vem pela consciência, né? Porque hoje, na era que a gente está, tudo é muito fácil. Todo acesso é fácil. Então, se você quer o cigarro eletrônico, por mais que não está autorizado, você consegue. Sim. Se você quer o cigarro, se você quer o chocolate, então vai pela consciência de você começar a conversar com você mesmo sobre as restrições. Eu acho que tudo que a gente quer mudar, tem que mudar primeiro na cabeça. Não é? A gente só tem que virar uma chavinha para depois começar a mudar o hábito? Então, só que essa chavinha só é virada a partir do momento que eu tenho consciência do que está acontecendo. Certo. Eu costumo dizer que a gente tem que conversar com a gente. Sim. E dentro da gente tem várias gente. Tem várias Cláudias, tem várias Simone. E cada um desses eus, eles passaram por determinadas fases. Algumas mais ansiosas, algumas mais tranquilas, algumas traumáticas. Então, quanto mais consciência você tem e conseguir integrar essas partes de você, você consegue ter mais recursos para poder lidar com o vício. Perfeito. E isso que você falou agora tem a ver também com a fome, gente. Ontem eu recebi um WhatsApp assim, meu Deus, me livra dessa vontade de jantar 11 vezes. Não é assim, gente? Você vai, você come, você janta, aí você quer um docinho, aí você já quer um salgado de cima, daí você quer um docinho. Quando você vê, você está até na hora de dormir comendo. Isso é uma diferença muito grande do simples sentar para se alimentar, para entregar para o corpo o nutriente que ele precisa para sobreviver. Exatamente. É bem isso, meninas? Como é que a gente faz com esse negócio aí de jantar 11 vezes? Do ponto? Eu estou com fome do quê? Boa, vou fazer essa pergunta para mim. Estou com fome do quê? Você está realmente com fome ou é só aquela vontade de mastigar? Ou você está mais ansiosa, né? Tive um problema, briguei com o filho, com o marido, o trabalho foi muito cansativo, cheguei cansado, eu quero é um aconchego. Aí vai ver qual que é a expressão. E como que a gente detecta isso? Como que a gente sabe que a gente, por exemplo, se alimentou mal durante o dia e eu preciso comer mais realmente, porque o meu corpo está precisando? Ou quando é uma fome de ansiedade? Quando é aquela fome, vai ter uma entrevista de emprego no dia seguinte, não é? Dá aquele frio na barriga, dale chocolate. Eu vou retomar o que eu acabei de falar. Eu acho que é sempre a conversa com você mesma, né? Porque muitas vezes a pessoa vai se dar conta que ela está passando mal, que ela exagerou depois que ela fez. Não é? Então tá, não tem problema. Fez. Vamos conversar comigo. Peraí, o que que fez? Qual foi o disparador? Qual foi a chavinha que virou pra eu fazer? A gente consegue, se a gente pensar realmente, a gente consegue encontrar aí? Consegue. Possivelmente, nas dez vezes que a pessoa jantou, depois da primeira, né? Talvez cada uma teve uma razão. Entendi. E às vezes é até a culpa. Você pode fazer também, que a gente orienta lá no nosso programa de tabachismo, a cenoura crua e a soja torrada. A cenourinha. Olha só. Fiz soja torrada ontem, doutor. Ai, que beleza. Se tiver com vontade de comer alguma coisa, cenoura crua e soja torrada. As pepitas de abóbora, eu fiz grão de bico, não foi soja que eu fiz. Melhor ainda. Porque você coloca mais magnésio, complexo B, muito maior. Aquelas pepitas de abóbora. Foi o grão de bico que eu fiz. O grão de bico. Ficou bom também. Acho que também tá aí no meio, né? E eu acho que tem a ver, assim, com a pessoa ter a capacidade de ouvir a orientação de quem sabe um pouco mais do que ela sobre a soja, sobre a abóbora, sobre a cenoura. Porque algumas pessoas, assim, às vezes elas têm tanta verdade sobre o que é correto e até a coisa de que ela consegue fazer sozinha, que ela escuta o outro, mas ela não escuta. E aí ela não faz. Ela não vai comer a abóbora, ela não vai comer a cenoura. Então, assim, vamos escutar, né? O que dá resultado, gente, é fazer. É exatamente o que ela falou agora. É fazer. Não é só, puxa, que legal, a Mira fez grão de bico assado. Hum, legal. Não, vai agora lá. Já compra o grão de bico, já coloca de molho, faça. Toma essa atitude, realmente, que aos pouquinhos a gente vai chegando lá. Já volto aqui pra gente bater papo. Agora, vamos falar da fominha? Por que que a gente fica irritado, nervosinho, com fome, hein? Que a gente fala, nossa, deve estar com fome, porque tá com uma cara tão feia, né? Não é, a gente brinca assim, mas não é verdade? Quando a gente vê, a gente tá carrancudo, né? E é só uma vontade de comer. É, mas tem toda uma questão cerebral envolvida também, né? Então, assim, se você se alimentou com alimentos que não são nutritivos, você vai estar mais irritada. Se você não teve o tempo de se alimentar melhor, você também vai estar mais irritada. Mas eu queria falar de uma coisa, enquanto eu fui ouvir no programa, o quanto que esse mosaico pode evitar que seja anti-11 vezes, né? Porque é extremamente terapêutico, né? É extremamente terapêutico, porque assim, a partir do momento que você faz qualquer coisa manual, que seja, vamos dar um exemplo de uma leitura, ou que seja quebrar prato, né? Colar, você tá em interação com aquilo ali, às vezes você nem tem consciência dos problemas que você tá, mas vai esvaziando. Sem dúvida. Porque no momento que vai esvaziando, você se autorregula, né? E pensa em outra coisa. E pensa em outra coisa. Não tá pensando no que tem na geladeira, no que vai fazer de jantar, você tá pensando ali se o seu mosaico vai dar certo. E não acende cigarro. E não acende cigarro. E não acende cigarro. Então, quando você tem essa fome emocional que te dispara, é comum a pessoa se sentir estranha de estar melhor. Então, assim, tem todo um tratamento pra asma. Por que que essa pessoa não segue um tratamento pra asma que ela vai ficar melhor? Sim. Na nossa cultura tem uma coisa, assim, de que a gente tem que tá reclamando, a gente tem que tá com problema. Verdade, verdade. Então, às vezes você fala assim, e aí, tudo bem? Ah, mas... Ah, tudo bem, mas podia tá melhor, né? Porque acaba sendo, assim, uma coisa sociocultural. Sim. Então, eu penso que em qualquer tratamento psicológico e até nutricional, né, e médico, a gente tem que fazer a pergunta pro paciente, né? Então, quando essa garota te conta do narguile, é porque você teve a coragem de fazer a pergunta. Exatamente. Então, a gente tem que ver o paciente, você tem que perguntar, essa fome de jantar 11 vezes tá aí pra quê? Não é?